Então, hoje foi sobre epifania, você sabe o que é epifania? Epifania é como se fosse a finalização de alguma coisa, acabou, é isso aí, revelado. Então, por que é epifania de Deus? Porque é como se Jesus, como é o Deus, pronto, nasceu, epifania, revelado, entendeu? Então, acabou de não ser revelado. Foi revelado, então, agora é esse aqui, ó, esse é o Deus que nasceu. Aí, tem três formas, naquele tempo lá, teve três formas de entender essa epifania. Os reis magos entenderam realmente que era uma epifania, que era o Deus, os reis magos entenderam que era o Deus que estava nascendo, Jesus. Só que o Herodes entendeu que estava nascendo um rei que tomaria o seu poder na terra. Mal sabia ele que ele veio, o Jesus veio para servir, né? Então, para tomar o poder dos homens do rei, especialmente os heróis. A segunda interpretação foi pelos estudiosos da lei, né? De Deus, que eles não entenderam que Jesus era o Deus. Não. Os estudiosos teólogos da época. Só que os três reis magos, guiados pela estrela, vieram do oriente e adoraram ao Deus que eles sabiam. E aí, por que que eles, que eram tão distantes, conseguiram entender que era o Deus que estava nascendo no formato de homem? A estrela. A estrela. A estrela, exatamente. É uma forma de Deus nos ensinar através das escrituras. A estrela de Davi. Exatamente. Que existe uma luz que aponta para Deus, para a verdade universal e que essa verdade, essa luz, atinge pessoas até mesmo de longe, né? Mesmo assim como uma estrela. Porque a estrela é essa representação de que existe uma luz, existe um guia que nos aponta para a verdade eterna. Mas aquela especificamente era uma estrela específica, a estrela de Davi, entendeu? Então essa estrela, essa estrela específica, é que guiava os três reis magos. Existiam outras, mas era mais brilhante aquela estrela de Davi que guiava realmente. A outra coisa interessante também é que aí, os três reis magos, eles levaram ouro, incenso e mirra. E cada uma dessas coisas, de alguma forma, também representa o porquê que eles deram esses presentes, né? Eles abriram o seu cofre para entregar esse tesouro ali para Maria, José e o menino Jesus, né? Então o ouro é porque ele é rei. O ouro não representa algo real, algo bem majestoso? Então por isso que deram ouro para ele. O incenso, por ocupar todo o espaço, representa um presente porque ele é Deus, está em todo lugar. Então, agora a gente está aqui no latim. Depois eu falo sobre isso. E depois... E a mirra? E a mirra é uma planta, sabia? Dá para tirar um formato de óleo que representa uma cura. Tem propriedades de cura. Você coloca e ela... Propriedades de cura. Eu quero fazer... Tem que extrair. Mas... Aí... Não sei como é que extrai não. Aí representa para Deus, a mirra, aquele presente com a propriedade dele nos reviver, né? Ele não vive dentro da gente, o reinado dele? Nós somos parte do corpo? Sim. Então... Então esses três presentes têm essa representatividade. Por isso que eles deram essas três coisas. É o rei, é o Deus e é o Espírito Santo. Entendeu? Tchau. Tchau.